Falando em Prudente, vamos dar um pulinho até a redação de Presidente Prudente, porque dois homens foram presos depois de assaltarem o motorista de aplicativo. Esse caso aconteceu ali bem do lado de Prudente, em Pirapózinho. O Alisson Fortaleza já está na redação e tem as informações pra gente dessa ocorrência policial. Boa tarde, Alisson. Oi, Fabiano. Boa tarde pra você e a quem acompanha o Brasil Urgente Regional. Esses dois homens têm 26 e 29 anos e foram presos na noite de ontem em Alvarez Machado por roubarem o motorista de aplicativo de 42 anos em Pirapózinho. Ambas são cidades aqui do Oeste Paulista. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do BAEP, que é o 8º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, localizou um carro que tinha características semelhantes ao do veículo roubado. Isso aconteceu na estrada Turboígues Filho, em Machado. Ainda de acordo com a polícia, após seguiram o carro por um curto tempo, realizaram a abordagem e, ao questionarem os ocupantes do veículo, a dupla confessou o roubo. O carro, R$ 110, um celular e quatro cartões bancários foram recuperados e devolvidos ao dono. Os dois criminosos informaram que já haviam usado parte do dinheiro roubado para comprar drogas e abasteceram o veículo usando o cartão da vítima. A polícia finalizou informando que a dupla foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Pirapózinho, onde foi confirmada a prisão em flagrante. Muito bem, trabalho importante da polícia que acabou aí prendendo esses ladrões sem vergonhas que estavam ali tirando a paz do motorista de aplicativo. Eu falei esses dias, semana passada, da dificuldade que é você trabalhar em locais que funcionam 24 horas, como os postos de combustíveis, que são abertos ali para qualquer um entrar e volta e meia aparece um bandido lá com uma arma na mão apontando para a cara ali do trabalhador para pegar dinheiro. Motorista de aplicativo também sofre. Eles nunca sabem quem é que vai entrar no carro. Eles podem aí ser... acabam sendo surpreendidos em alguns casos quando são abordados por bandidos. Nesse caso, os bandidos se deram mal porque a polícia agiu rápido e colocou todo mundo atrás das grades. A vida não é fácil para o trabalhador, viu, Alisson? Mesmo Fabiano, infelizmente a polícia não conseguiu recuperar todo o dinheiro que foi tirado desse motorista de aplicativo. Isso porque esses dois criminosos já haviam gastado em drogas, como eles mesmos confessaram. Mas você falou sobre os trabalhadores que trabalham em postos de combustível, que é 24 horas? Porque no boletim de ocorrência consta que esse motorista de aplicativo estava aguardando para poder pegar uma corrida em um posto de combustível no centro de Pirapózinho. Isso aconteceu por volta das 7 horas da noite, quando os dois homens abordaram e pediram para os levar até um sítio na rodovia Assis-Chateaubriand. Um deles informou que o sítio era do pai dele. Sem suspeitar o motorista do aplicativo, ele aceitou a corrida. Durante o trajeto, os dois passageiros mandaram o motorista parar em um local diferente e anunciaram o assalto. Segundo a vítima, os dois ameaçaram matar o motorista caso ele não obedecesse. Foi levado do motorista de aplicativo o carro, cartões bancários e R$ 400. Portanto, se nós formos fazer as contas, esse motorista teve um prejuízo de R$ 290. Fabiano? Pois é, tem o perrengue de ser abordado pelo criminoso e ainda tem o prejuízo financeiro. Ainda bem que esse motorista não teve ferimentos ou coisa do tipo. Mas fica ali o trauma, o cara vai para casa pensando, será que vale a pena continuar nessa profissão? Será que vale a pena eu continuar nesse caminho? Aí do outro lado ele pensa, poxa, mas esse é o meu ganha-pão. Como que eu vou abandonar esse ganha-pão? E hoje em dia, esse tipo de serviço, motorista de aplicativo, pessoal que faz entrega, agora tem com muita frequência, aqui em Rio Preto eu tenho visto muito, as pessoas que estão fazendo entregas de mercadorias. Você compra lá num site e quem entrega a mercadoria chega ali num carro, num carro comum. é uma pessoa comum ali, não é uma transportadora, não é o correio, é uma pessoa comum. Então, a terceirização desse tipo de serviço é muito grande e tem ajudado pessoas que não conseguem uma recolocação no mercado de trabalho e optam por esses serviços. Então, é uma alternativa importante, mas tem que ter segurança. Está aí o escudo do 8º Batalhão de Ações Especiais, que atua lá na região de Prudente, que conseguiu rapidamente prender os bandidos. E tem que ser assim. O importante é que a gente consiga prevenir. Mas uma vez que aconteceu, o mais importante no momento é que a polícia seja rápida para colocar atrás das grades esses marginais que tiram o sossego e a paz do cidadão de bem. Muito obrigado, Alisson. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.